Ah, dia de Buenas Perguntas e Buenas Respostas! Chance ideal de eu demonstrar toda a minha sabedoria. Você sabe como é que é o nome do jogo, né, como é que funciona. Os membros do canal Buenas Ideias, e apenas os membros, podem mandar perguntas lá pro canal, elas são selecionadas, a gente que escolhe o tema também, né. E aí eu respondo de bate-pronto. Eu vou ler aqui pela primeira vez essas perguntas, tem uma auditoria pra confirmar, né, isso, mas tem. Eu leio e respondo provando que mesmo tendo cortado os meus cabelos, né, não perdi a força que nem o Sansão, nem a inteligência. Continuo forte como um touro e brilhantemente inteligente. Tanto é que até o sol brilha em mim. Então vamos lá. As perguntas foram sobre o segundo reinado, né, porque a gente tá gravando a série de três episódios sobre o Dom Pedro II, né, eu já gravei o segundo, que ainda não foi ao ar, e o meu medo, inclusive, é que essas perguntas acabem ali meio que trombando com o que eu vou falar sobre o Dom Pedro II. Mas vamos lá, veremos o que está escrito aqui e como que eu responderei. Tudo que eu não souber, eu inventarei. Lucas Carboneira. O cara é carbonário. Viu? É carbonário. Como a Guerra do Paraguai e outros conflitos armados contribuíram para o fim do império? Quais as conquistas territoriais brasileiras durante o segundo reinado? Havia uma política expansionista ou apenas uma tentativa de colonizar o território como um todo? Pô, foi três perguntas numa só, ô Lucas, qual é a tua? Bom, a Guerra do Paraguai contribuiu para o fim do império apenas no sentido de que ela deu muita consciência de classe pro exército brasileiro, que até então nunca tinha tido, o império sempre tinha apoiado a armada, a marinha, nunca tinha dado bola pro pro exército, o exército era, dentre as forças armadas, era desprezado, né, só tinha pobre no exército, tudo que era rico ia pra marinha, e aí os caras concluíram que enquanto eles estavam lá chafurdando, lutando, no exército os casacas, como eles chamavam os civis, os paisanos, estavam lá no Brasil, então eles voltaram lá do Paraguai com consciência de classe prontos para derrubar o império, tão prontos que demoraram 18 anos pra consegui-lo. Quais as conquistas territoriais brasileiras durante o segundo reinado? Pô, o cara, duas perguntas, né? Cara, teve pouca, teve pouca, só o território mesmo que o Brasil roubou do Paraguai depois da guerra, né? O Brasil também assinou, mais ou menos nessa época, acho que em 1851, o tratado ali com o Uruguai, né? Finalmente acabando com a questão cisplatina, os limites muito parecidos com os atuais, e daí parou de briga, né? Só que em 1950 o Uruguai veio Icrã no futebol, e aí também, cara, o Brasil, acho que dessa época, mais ou menos, tu vai conferir, o tal tratado de Ayacucho, onde o Brasil deu o Acre pra Bolívia, até porque o Acre era da Bolívia, depois foi lá no período republicano e tomou o Acre da Bolívia, né? E aí no período republicano é que vai vir o grande e extraordinário Barão do Rio Branco que vai tomar um monte de território pro Brasil. Ele era grande e extraordinário, mas essa história de tomar território dos outros, né, meio xarope. E havia uma política expansionista, sim, o Brasil sempre quis ser expansionista, o Brasil sempre foi imperialista, o Brasil sempre foi mal visto pelos seus vizinhos aqui, do continente, né? E houve uma tentativa de colonizar o território como um todo? Ah, já teve três perguntas e tu não vai responder. Ah, houve pouca. Tá. Farnese, 1990. Será que ele nasceu em 1990? Peninha, imagine um texto trovador te elogiando aqui. Tá, 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 porque não mandou o texto. Mesmo com o fim do segundo reinado, como ficaram os políticos monarquistas? Houve algum partido ou movimento viúvo, pedindo a volta da monarquia, similares aos movimentos pró-ditadura de hoje em dia? Caso sim, até quando foram influentes, grande abraço. Ó, pergunta inteligente. A outra também era. Ah, 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 sim, cara, ô cara, sim, o que que aconteceu? Um monte de monarquista, um monte de monarquista, um dos exemplos mais típicos, por exemplo, é o Rodrigues Alves. Ele era conselheiro do Império, tinha ganho o título de conselheiro do Império das mãos da Princesa Isabel, e assim que deu o golpe republicano, ele passou, republicano, um monte de monarquista logo fez a transição. E vários outros não, né, partiram pro pau, vários foram pro exílio, vários tiveram problemas, o Gaspar Silveira Martins aqui do Rio Grande do Sul, teve que se exilar no Uruguai e tal, papapá, o, 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 aquele cara, o Visconde de Ouro Preto, foi pra França, escreveu um livro chamado O Advento da Ditadura Militar no Brasil, um livro maravilhoso, dando um pau nos melíacos e tal, papapá, né, o Gaspar Ladário, vários, 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 o, o, o Barão de Ladário, desculpe, vários, 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 ah, 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 viraram inimigos, foram presídio e vários viraram a casaca imediatamente. E claro que os viúvos continuaram, ah, saudades da ditadura, ah, né, entre aspas, saudade da monarquia, volta à monarquia, até o século, começo do século 20, cara, até a república realmente se efetivar, em 1897, quando tá tendo a Guerra de Canudos, os caras tem certeza ainda que é um movimento monarquista, o próprio Antônio Conselheiro seria monarquista, tal, maior paranoia, ele só, essa paranoia só diminui quando lá abre a Avenida Rio Branco, tal, o Brasil vira, entra no século 20 com aqueles anos de atraso, que daí, ah, mas sempre tinha um que outro chorando que nem esses panaca canalha de agora que querem na volta da ditadura. Boa pergunta. Gustavo Bezerra, cara Peninha, paraibano e curioso que sou, gostaria, uma coisa tem a ver com a outra, Gustavo, gostaria de saber qual a relação do Dom Pedro II com a nossa região, com o Nordeste, com a Paraíba, suponho, havia o costume de realeza visitar esses territórios ou havia uma distância abissal entre a capital e o Nordeste? Ah, olha só, só os membros do canal Benas Ideias mesmo pra fazer essa pergunta e só um gênio que nem eu pra responder. Não, qualquer um que estuda responderia. Cara, o primeiro governante, o primeiro membro da família real, no caso, a visitar o do Nordeste foi o Dom Pedro II. Acho que foi na finalzinho de 1859, início de 1860, acho que deve ter sido novembro por aí de 1859, ele fez uma viagem sensacional com a Tereza Cristina, mulher que ele nem se interessava tanto assim, era só pro forma assim, né, imperatriz, pra Bahia. E aí percorreu a Bahia e aí desceu ali e foi até a Foz do São Francisco. Ele queria visitar o Rio São Francisco e ele entrou no Rio São Francisco e subiu até Piranhas. É uma viagem fantástica e ele se comportou como assim um beatnik on the road, sabe, cara? Foi num barco simples, dormia acampado na beira do rio quando era o caso, em casa simples, acampamento simples, on the road mochileiro de carona e aí cavalgou, chegou em Piranhas, cavalgou o monte, sabe? Foi bem legal, foi um lance muito legal, foi uma viagem incrível da parte dele, né, e é isso aí. E aí, cara, ele queria já fazer a transposição do Rio São Francisco, é uma coisa muito incrível. Ele pensou, ah, o Rio São Francisco poderia irrigar o Nordeste e tal, papapá. Mas claro que o foco dele, ele tava realmente centrado, evidentemente, era na zona da produção de... de café, no Vale do Paraíba, São Paulo e tal, evidentemente que o interesse dele tava ali, né, é claro. Ricardo Mota. O avanço industrial brasileiro foi muito travado? Isso se deve somente pela elite ruralista ou a Dom Pedro II também complacente para se manter no poder? Aí. Sim, né, cara, sim. O Dom Pedro II se manteve e foi inimigo do Mauá, ele fez o maior boicote a todos os projetos industrialistas do Mauá, e é incrível, né, porque ele era super ligado em tecnologia, ele sabia, ele era ligado em ferrovias, ele era ligado em telefone, ele era muito curioso, tinha uma mente científica curiosa, ele sabia que isso ia desenvolver o Brasil, mas ao mesmo tempo, cara, ele tava totalmente atrelado a um império agroexportador, ruralista, ele tinha a bancada ruralista do Senado, ele tinha a bancada, a tropa de choque dele no Senado, ele ficava alterando o Partido Conservador pelo Partido Liberal, aliás, muitos dos monarquistas lá, ex-monarquistas, né, foram correndo pro Partido Conservador e o Partido Conservador foi o Partido que lutou o tempo inteiro por não abolir a escravidão, aquilo, aquele outro, sabe, direto, direto, né. E o Dom Pedro, na verdade, era meio refém desses caras e ele entendia, ele percebia que se ele não, se ele abolisse a escravidão e tirasse toda a base do império cafecultor dele, ele ia se dar mal, tanto é que aboliu a escravidão, a filha dele, né, em 1888, em 1889 o império caiu. Então sim, cara, lamento informar, Ricardo Mota, que o Dom Pedro conspirou bastante contra o avanço industrial do Brasil e isso é uma das coisas que a gente não pode deixar de cobrar dele. Hilton Zamprônio, Zamprônio. Salve, Peninha, salve. Gostaria que você contasse um pouco sobre o relacionamento do Dom Pedro II com as suas amantes, em especial as duas mais famosas, a Condessa de Barral e a Condessa de Villeneuve, assim como seu relacionamento frio com a esposa, a imperatriz Teresa Cristina, que seria feia, era bem feia, para os gostos estéticos do imperador, sim, não só. Fato que o afastava dela ainda mais, verdade, mas o que mais... Bom, depois eu respondo. Também em relação às amantes, seria verdade que o Dom Pedro era extremamente pão duro com elas? Olha só, não vou responder, Hilton, não vou responder, sabe por quê? Porque isso é um dos temas focais do segundo episódio do Dom Pedro II, o relacionamento dele com a Teresa Cristina, né, que realmente era bem frio, não só porque ele achava ela feia e ela era feia e manca, mas porque ela não era intelectual, entendeu? E a Barral era assim, genial, entendeu? Ele era apaixonado pela Barral, mas não era tão carnal assim com a Barral quanto viria a ser, já tô respondendo com a Condessa de Villeneuve, né, e sim, ele era pão duro igual ao pai, sempre foi pão duro, né, mas eu não vou responder mais sobre isso porque tu vai ver o segundo episódio do Dom Pedro e depois vai ver o terceiro episódio do Lula ou antes, não lembro mais, eu sei que sim, antes do Dom Pedro, o segundo, dois, depois o Lula, três! Ah, que canal, como é bom ser membro do canal Buenas Ideias, e eu estou indo e me retirando, até logo, passe bem.